Camponesa Pote de barro na cabeça Sem preguiça e sem medo de agir Se equilibra pra um pote não cair Com a água que traz do cacibão Bebe dela e faz a refeição E a comida tem muito mais sabor Sou matuto, vaqueiro e cantador E as coisas que eu canto é do sertão O carreiro com carro carregado Tanja os bois cansado do trabalho Vai sentado no pé do cabeçalho Cada boi tem seu nome declarado Quando ver o seu carro atolado Grita os bois na ponta do ferrão Sai fumaça do eixo e do cocão Sem usar óleo, piso e nem motor Sou matuto, vaqueiro e cantador E as coisas que eu canto é do sertão Tomei banho com água de barreiro Atirei em pré-ar e em mocó Tirei couro de pé, jarmei de chó Arranquei capucho no formigueiro Ouvi bom, intestuado e vaqueiro Joguei lá sim, touro, valentão Me orgulho em vestir o meu irmão Pra montar em cavalo o corredor Sou matuto, vaqueiro e cantador E as coisas que eu canto é do sertão Tarei능? Tarei, rebotei, corringir na capoeira Limpei mato na roça, bate grancho Amancei, burro bravo, pelo campo Houve muitos rangidos de porteira O destino brilhou minha carreira Deus me deu mais de uma profissão No cavalo eu sou um campeão No repente tornei-me um vencedor Sou madudo, vaqueiro e campado E as coisas que eu canto é do sertão